Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Quando as minhas preces Peço de crescer Por vós a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez Posse voltar a aprender Se o teu coração Não quiser sofrer Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que via de Deus O meu coração Pode amar Que Deus dá Meu bem Mão vai lhe desprez Pesso 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 Mesmo Eu Sei Que não se ama sozinho Talvez Elas Tenham Os Eu te vou para aprender